Míster, a equipa termina com a vitória. Como é que foi esta partida? Antes de falar da partida, porque acho que isto deve ser dito logo no início, em nome do grupo, em nome da equipa, em nome do nosso clube, queremos agradecer à Sua Excelência, ao Sr. Governador, por este cumprimento no fim do jogo, independentemente de termos ganho. Ficámos muito felizes, porque eu estou aqui há dois anos e já andei a gola há oito, dizer que ele tem feito um trabalho fantástico para o desporto na província. E hoje, ele vir ter connosco no fim do jogo e nos apertar a mão, acho que é um momento para nós de muita satisfação, portanto, uma palavra para ele de agradecimento. Sobre o jogo, chegámos com uma equipa que, esta equipa do Líbano, nós sabíamos que esta equipa não sofre muitos golos. É uma equipa que já teve vários treinadores, tem bons jogadores e sabíamos que hoje este jogo seria um jogo, em muitos momentos, de paciência. Penso que, na primeira parte, não tivemos a paciência ideal para provocar o passo vertical e cometemos um erro, que, naturalmente, foi rectificado ao intervalo. Acho que a equipa, na primeira parte, o Caranga e o Malamba, o Malamba 2, jogaram muito por dentro. A jogar com uma linha de três atrás, com os nossos aulas por dentro, naturalmente, com o Filipe e o outro central do outro lado, nos apanhavam sempre, portanto, naquele espaço interior. E acho que a equipa, portanto, o resumo da primeira parte é mesmo por aí, não houve situações de novo. Eles também, como não nos deram profundidade, obrigaram-nos sempre a lateralizar e a jogar para trás. Ao intervalo, nós tínhamos que fazer algo na equipa, tínhamos que rectificar. Quisemos dar à equipa outra referência de ponta de lança. Fizemos entrar o Robson. O Paizinho não estava mal no jogo, mas quisemos dar outra referência, em termos de estatura. O jogador mais forte, mais pesado naquela zona. A entrada do Milton, que é um jogador que teve parado durante muito tempo. Já no jogo, a Lunda Sul nos tinha dado sinais de evolução naquilo que é a parte física. O jogador que está a ficar melhor. Sabemos que o Milton tem movimentos muito fortes para dentro. E, portanto, na segunda parte, voltámos a ter que ter muita paciência. A entrada do Beigo deu-nos mais passe vertical, entrámos mais, portanto, nas zonas onde tínhamos que penetrar, naturalmente. E, depois, no fim, acabámos por ser premiados. Vejam só o movimento que o Milton faz. O Milton sai do cordão, praticamente, vai passar à frente do Robson e vai fazer o gol, portanto, no primeiro posto, numa grande jogada do Edu. Acabámos por ganhar o jogo. Eu acho que é merecido o resultado. Uma palavra para o Libol. Eu fico satisfeito, particularmente, pelo Libol ficar no Girabolo, porque eu já treino no Libol. Aquela vila de Calú. Eu não imagino aquela vila de Calú ser o Libol da primeira divisão. Acho que aquilo seria uma tristeza. Portanto, eu fico muito feliz pelos abertos, para ter essa do Libol, por o clube continuar no Girabolo. Sobre o sistema de jogo, isto agora não quer ser irónico, vou dizer aquilo que eu acho, sobre o sistema de jogo do Libol, eu fico satisfeito de ver players meus a proporcionarem estas dinâmicas. No final, tive a oportunidade de falar com o Caneta. O Caneta, comigo no Libol, jogou muitas vezes nesta posição. Praticamente, o Mousano, que não é bem definido no meio, o Caneta a jogar no vértice, a ser um falso ponta de lança, nem a 9, nem a 10, mas é um jogador que tem uma agressividade, tem uma maneira de ir nos passos, que obriga a equipa muitas das vezes a chegar. E hoje, fico satisfeito, porque este sistema de jogo que o Libol utilizou, foi um sistema de jogo que me deu a mim muitas vitórias. E eu fico satisfeito, porque, como eu disse, como eu também gosto às vezes de ver, trabalho com os colegas e colocar, ou tentar colocar em prática, eu também fico muito satisfeito do Teixeira hoje, vir aqui com este sistema de jogo, para me surpreender e surpreendeu-me, porque nós só conseguimos fazer o gol, praticamente, já no final do jogo. O Desportivo fica em Sérgio, está satisfeito com esta classificação? Não estou satisfeito, não estou satisfeito, digo isto com toda a sinceridade, porque já fiquei em terceiro, no Giravolat, já fiquei em quarto, já apurei equipas minhas para as competições africanas, acho que esta classificação vai muito por aquilo que nós melhorámos na segunda volta, acho que não seria correto, da minha parte, estar agora aqui com muitas flores, a dizer que ficámos em sexto lugar, agora somos uma grande... Não, 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 temos muito trabalho pela frente, acho que o sexto lugar, por aquilo que fizemos na segunda volta, acaba por ser mais digno, para nós todos, para o próprio clube, mas como treinador, acho que ficámos àquilo que eu desejava, e para mim, terei muito mais responsabilidade em trabalhar com os meus jogadores, para que a equipa, no futuro, consiga atingir outras classificações. Mas o que é que faltou? Descortivo, por exemplo, ficou um escasso dono do Ilete, para ficar em quinto, o que é que faltou? Faltou, nós na primeira volta, nós tivemos a oportunidade de fazer o balanço da primeira volta, acho que foi um balanço que fizemos naturalmente com vocês, na rádio, acho que explicámos tudo, aquilo que foram os erros, a falta de eficácia, a equipa não conseguir fora, ser uma equipa astuta, uma equipa que ganhasse mais jogos, a equipa, a determinada altura, aqui em casa, também se sentiu um bocadinho incomodada, temos que ser sinceros, mas a promessa que nós fizemos, na segunda volta, iríamos tentar inverter, mas podíamos não ter invertido, o futebol, a teoria, falar bem, é importante, mas depois há outra parte que é prática, nós conseguimos, na segunda volta, percebemos claramente os erros que cometemos, ponto número um, como vocês sabem, nós não fomos pescar com os jogadores, aí eu considero que, há uma grande valorização dos nossos jogadores, porque nós praticamente, com os mesmos jogadores, conseguimos retificar para melhor, e atingimos níveis de qualidade de jogo, que a mim deixou-me muito satisfeito, e muito otimista, em termos do futuro, especialmente aqui em casa, aqui em casa, nós fomos uma equipa que, perdemos aqui um jogo, na primeira volta, ao minuto 91, no gol do livre, fomos uma equipa altamente produtiva, naquilo que é um jogo, jogado, e isso a mim deixou-me muito satisfeito, agora, naturalmente, que sabemos que temos que melhorar muito, naturalmente, que a responsabilidade é do mistério.